Na verdade, é muito importante a gente dizer que o nosso legado deu certo, que ela vem fazendo um trabalho brilhante à frente do STED. E esse ato, até uma ousadia, fazer a Universidade de Mackenzie, com 150 anos de existência, aqui, fazendo realmente esse convênio de pós-graduação, é, na verdade, uma vitória muito grande, não só para o STED, como para Campo Grande, mas para todo o sul. O Mackenzie é uma marca registrada, importantíssima, e nós sabemos do seu prestígio e da qualidade de ensino que ele ministra. A formação dos maiores quadros nas indústrias de São Paulo são feitas dentro do Mackenzie. O Mackenzie é um orgulho para todos nós e eu estou muito feliz. Está orgulhoso como pai também? Muito orgulhoso e muito pai doce. Está bom.